A reunião para decidir o destino do Clube Gocho Pedro, ou mais de duas horas. Agora o clube terá que correr contra o tempo para seguir as exigências para a liberação do salão de eventos, que tem capacidade agora para 800 pessoas. A gente passou as indicações das normas de segurança e dos equipamentos que têm que ser instalados para realizar eventos. A responsabilidade de fazer um evento fora das indicações que a gente teve é de total responsabilidade do responsável pelo imóvel ou do responsável pelo evento. Inclusive o número de pessoas que vai ser colocado lá também é de responsabilidade do responsável pelo evento, tendo em vista que a saída de emergência não comporta a população se for feito o cálculo do clube geral. Então, justamente a conduta também restringiu um pouco do número de pessoas que poderiam frequentar esse evento. A parte de baixo do clube, onde ficam a administração, sala de musculação e dança, já será liberada para o público neste sábado. As primeiras adequações são elementares, são placas, os hidrantes, os extintores, que estava irregular. Então essas já foram tomadas e agora tem de tomar providência no sentido de corrimão e nós vamos ter de separar os pavimentos do clube. Então vai ser lacrado, quer dizer, o lacrado de um em relação ao outro. A parte de baixo tem de ser independente, o salão tem de ser, o salão nobre independente e o mezanino independente. O mezanino tem de ser lacrado até nós fazermos a obra. Hoje também estava agendada a festa no salão, mas a diretoria não sabe se conseguirá cumprir as determinações em tempo hábil. Antônio explica ainda que os próximos eventos programados serão realizados. Com relação ao evento de amanhã, nós precisamos correr para fazer algumas exigências que não foram feitas. Não vai ser possível fazer o evento. Então nós temos de correr bastante, falar com quem arrendou o espaço e vamos ver se a gente tenta conseguir para amanhã. Com relação aos outros eventos, nós vamos ter prazo suficiente para fazer, então não tem problema nenhum. O Clube Cotipé foi interditado pelo Corpo de Bombeiros na noite da última quarta-feira. Segundo os bombeiros, o clube tem projeto aprovado, mas o mesmo passou por mudanças. Outro estabelecimento comercial também foi interditado esta semana por falta de documentação. O Imperial Pub seria inaugurado hoje, depois de dois cancelamentos. De acordo com o comandante, a documentação foi entregue pouco tempo antes da data da inauguração do local. Nós temos 30 dias para analisar o processo e mais 10 dias para realizar a vistoria, então um total de 40 dias.